Bizarro, esculachando a própria marca, tá ligado? E eu ouvi que você tá com a camisa do Messi, quando você veio aqui em janeiro, o Messi ainda era um cara que jogava no Paris Saint-Germain, não sei o que. Não, pô, quando eu vim em janeiro, ele tinha ganhado a Copa do Mundo, cara. É, mas ele ainda jogava lá, ele não tinha ido pros Estados Unidos. Tipo assim, ele ainda era um cara que jogava na Europa. Como é que você viu essa parada do Messi pro... pro Miami... Miami... Miami FC. É o Miami só, né? É, Miami. Cara, eu... Tiro do Beckham. Sinceramente, ele ganhou a Copa do Mundo, ganhou a cacetada de Champions, de melhor do mundo, cara. Eu, sinceramente, eu achei uma proposta ousada do Miami e uma ideia muito boa do Beckham, né? De trazer um cara desse tamanho pra Liga, que tá tentando igual o caralho, tentar ser popular, mas não consegue de jeito nenhum. E o Messi quis descansar, mano. Já ganhou tudo na vida, tudo que ele podia ganhar no futebol. Já ganhou a Copa América. Hoje não existe mais Copa das Confederações, né? Não existe mais, né? Então, assim, de Copa de Seleção é Copa do Mundo e Copa do Continente. O cara já ganhou tudo que tinha que ganhar. Oito bolas de ouro, de melhor do mundo. Então, o cara queria descansar, mano. Curtia a família dele. Tá ali, quando quiser ir na Disney, vai. Joga uma vez na semana. De boa. E ali, a partir dali, de repente, fazer uns negócios, tá ligado? Tô ligado. Que eu acho que a ida do Cristiano Ronaldo pra Arábia foi pra isso. Ele virar um embaixador da Liga Árabe, pensando em... Futuramente, caso realmente vire uma grande liga, ele tá sempre, eternamente, interligado com aquilo ali que tá acontecendo. E como é... Exatamente, né? Quando tu veio aqui, também tinha Cristiano Ronaldo no Arabão. Não tinha, não? Acho que não. Acho que já tinha. Janeiro já tinha Cristiano Ronaldo no Arabão? Acho que não. A Copa do Mundo, ele tava onde, então? No Manchester? Mas, enfim, não tinha ele ainda com margem pra gente ver. Como é que tu tá vendo o Arabão? Tu assistiu o bom campeonato? Pô, eu tentei assistir no começo, mas depois eu... Não acompanhei muito, não. Eu tô ligado que tem o Alnárcio, né? Pela daça, né? É, um pouquinho. É um pouquinho. E é tipo assim, tem quatro times muito, muito forte, é forte dizer, né? Tem quatro times razoáveis. Mas tem quatro times bons. Que é o Al-Hilal, ao Nárcio, ao Hit-Hat e ao... Oi? Três? Ah, então. Ah, então. Aí você já era o Arabão. Aí você já era o Arabão. É, mas tipo assim, não tinha nem jogado ainda pelo Arabão quando dá nessa daqui. Não era o Arabão. A ideia que eu vi é que os sheiks querem contratar nessa próxima janela outros grandes jogadores e distribuir agora. Não ficar concentrado nesses principais. Vai que melhora o campeonato, né? É porque eles querem abrir a Arábia pro mundo agora, né? Tanto que... É, pô, tipo, popularizar, virar como se fosse uma... O Qatar, a ideia do Qatar é virar uma Dubai nova. Onde seja um país turístico, tá ligado? Tanto que eles levaram a Copa, levaram o GP. Tem GP do Qatar agora. Aí vai a próxima... Tem umas Olimpíadas que eles já querem ser sede já. E hoje eles têm o maior aeroporto do mundo. E é mais ou menos no centro do mundo ali. Porque o ponto de ligação do mundo inteiro é o... Eles querem que seja o Qatar, tá ligado? Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, tamo expulsando. Então vai, me ajuda aí! Tchau, tchau, tchau!